Este é o sexto elo da campanha Restituição de Deus. Este momento especial de oração chegou até você. Deus te encontrou neste momento porque Ele sabe de tudo o que você precisa e hoje Ele quer restituir na sua vida tudo o que foi roubado pelo inimigo. Senhor, entre nesta campanha hoje mesmo e presencie o poder de Deus agindo na sua vida. A restituição de Deus pertence a você. Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, de profunda reflexão e humildade, eu venho a Ti, Senhor, perante a Tua presença para falar sobre a maravilhosa graça, Senhor, da restituição que Tu nos ofereces. Eu reconheço, Senhor, que a vida é um ciclo de altos e baixos, de escolhas acertadas e erros cometidos. Mas também sei, Senhor, que em Ti encontramos a promessa da restauração e da restituição. Neste momento, Senhor, nesta oração, quero Te agradecer, Senhor, pela Tua inabalável misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Sei, Senhor, que cometemos erros, pecamos e nos afastamos dos Teus caminhos muitas vezes. Mas Tu, Senhor, na Tua infinita bondade, nos ofereces a chance de sermos restaurados. Tu nos convida, Senhor, a voltar para Ti, a abandonar nossos caminhos errados e a nos arrependermos sincera e profundamente. Pai, Tu és o Deus que restitui o que foi perdido. Nós cremos nisso. Quando as lutas da vida nos roubam a alegria, a paz e a esperança, Tu és aquele que nos devolve esses tesouros preciosos. Quando enfrentamos adversidades que parecem insuperáveis, Tu nos estendes a Tua mão, Senhor, e nos guia de volta para o Teu abraço de amor. A Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, em Ti, nós temos a certeza que encontramos a restauração espiritual, Pai, a cura emocional e a renovação da nossa mente. A Tua restituição, Senhor, não se limita apenas ao espiritual, mas também se estende às áreas físicas, financeiras e relacionadas a nossas vidas. Hoje, Senhor, coloco diante de Ti todas essas áreas, Pai, em que preciso da Tua restauração. Sei, Senhor, que quando confiamos em Ti e buscamos a Tua vontade, Tu nos conduzes ao caminho da plenitude e da restauração completa. Restitui-nos, Senhor, o que perdemos para o pecado e para as adversidades da vida. Restitui-nos, Senhor, a alegria da nossa salvação e a esperança de um futuro cheio de propósito. Que esta oração seja um clamor sincero pelo Teu toque restaurador em nossas vidas, Pai. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua imensa fidelidade sobre nós. Hoje, Pai, eu quero reconhecer com gratidão no meu coração a Tua restituição sobre a minha vida. A gratidão, Senhor, por todas as vezes que a Tua mão poderosa, Senhor, interveio em minha vida e na vida daqueles que eu amo. Eu lembro, Senhor, das histórias das Escrituras, das vidas que foram transformadas por Tua restituição. Davi foi restaurado após seus pecados e Jó, que experimentou a restituição em dobro após suas provações. Essas histórias, Senhor, nos lembram que a Tua restituição não é apenas um ato de misericórdia, mas também um testemunho da Tua fidelidade e do Teu amor eterno por nós. Pai, eu sei que nem sempre entendemos os propósitos por trás das dificuldades e desafios que enfrentamos, mas confiamos, Senhor, na Tua soberania e na Tua sabedoria. Confiamos que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Tu estás trabalhando em nosso bem e para a Tua glória. Eu te peço, Senhor, neste momento, que continues a estender a Tua mão restauradora sobre aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam a saúde, perderam o emprego, a paz de espírito ou algum relacionamento. Dá, Senhor, a eles a esperança de que em Ti sempre há promessa de um novo começo, de uma segunda chance e da restituição de tudo o que foi roubado. Por isso, Senhor, nesta oração, eu quero dizer a Ti que eu desejo, Pai, seguir os Teus caminhos e buscar a Tua face e viver uma vida, Senhor, que seja digna da restituição que Tu nos ofereces. Ajuda-me, Senhor, a crescer em fé, em amor, em santidade, para que eu possa ser um instrumento da Tua graça e restauração na vida daqueles ao meu redor, Senhor. Em Ti, Pai, encontramos a fonte inesgotável de restituição. Continua a agir em nossas vidas, restaurando o que foi perdido, renovando o que foi quebrado e transformando, Pai, o que estava em ruínas. Que a Tua restituição seja sempre motivo, Senhor, de louvor e gratidão em nossos corações. Eu entrego, Senhor, tudo nas Tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Coloque também aqui nos comentários aquilo que você precisa que seja restituído na sua vida. Tudo estará sendo apresentado diante de Deus em cada dia desta campanha. Nós cremos na resposta e no poder de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, de profunda reflexão e humildade, eu venho a Ti, Senhor, perante a Tua presença, para falar sobre a maravilhosa graça, Senhor, da restituição que Tu nos ofereces. Eu reconheço, Senhor, que a vida é um ciclo de altos e baixos, de escolhas acertadas e erros cometidos. Mas também sei, Senhor, que em Ti encontramos a promessa da restauração e da restituição. Neste momento, Senhor, nesta oração, quero Te agradecer, Senhor, pela Tua inabalável misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Sei, Senhor, que cometemos erros, pecamos e nos afastamos dos Teus caminhos muitas vezes. Mas Tu, Senhor, na Tua infinita bondade, nos ofereces a chance de sermos restaurados. Tu nos convidas, Senhor, a voltar para Ti, a abandonar nossos caminhos errados e a nos arrependermos sincera e profundamente. Pai, Tu és o Deus que restitui o que foi perdido. Nós cremos nisso. Quando as lutas da vida nos roubam a alegria, a paz e a esperança, Tu és aquele que nos devolve esses tesouros preciosos. Quando enfrentamos adversidades que parecem insuperáveis, Tu nos estendes a Tua mão, Senhor, e nos guia de volta para o Teu abraço de amor. A Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, em Ti, nós temos a certeza que encontramos a restauração espiritual, Pai, a cura emocional e a renovação da nossa mente. A Tua restituição, Senhor, não se limita apenas ao espiritual, mas também se estende às áreas físicas, financeiras e relacionadas a nossas vidas. Hoje, Senhor, coloco diante de Ti todas essas áreas, Pai, em que preciso da Tua restauração. Sei, Senhor, que quando confiamos em Ti e buscamos a Tua vontade, Tu nos conduzes ao caminho da plenitude e da restauração completa. Restitui-nos, Senhor, o que perdemos para o pecado e para as adversidades da vida. Restitui-nos, Senhor, a alegria da nossa salvação e a esperança de um futuro cheio de propósito. Que esta oração seja um clamor sincero pelo Teu toque restaurador em nossas vidas, Pai. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua imensa fidelidade sobre nós. Hoje, Pai, eu quero reconhecer com gratidão no meu coração a Tua restituição sobre a minha vida. A gratidão, Senhor, por todas as vezes que a Tua mão poderosa, Senhor, interveio em minha vida e na vida daqueles que eu amo. Eu lembro, Senhor, das histórias das Escrituras, das vidas que foram transformadas por Tua restituição. Davi foi restaurado após seus pecados. E Jó, que experimentou a restituição em dobro após suas provações. Essas histórias, Senhor, nos lembram que a Tua restituição não é apenas um ato de misericórdia, mas também um testemunho da Tua fidelidade e do Teu amor eterno por nós. Pai, eu sei que nem sempre entendemos os propósitos por trás das dificuldades e desafios que enfrentamos. Mas confiamos, Senhor, na Tua soberania e na Tua sabedoria. Confiamos que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Tu estás trabalhando em nosso bem e para a Tua glória. Eu te peço, Senhor, neste momento, que continues a estender a Tua mão restauradora sobre aqueles que estão sofrendo. Aqueles que perderam a saúde, perderam o emprego, a paz de espírito ou algum relacionamento. Dá, Senhor, a eles a esperança de que em Ti sempre há promessa de um novo começo, de uma segunda chance e da restituição de tudo o que foi roubado. Por isso, Senhor, nesta oração, eu quero dizer a Ti que eu desejo, Pai, seguir os Teus caminhos e buscar a Tua face e viver uma vida, Senhor, que seja digna da restituição que Tu nos ofereces. Ajuda-me, Senhor, a crescer em fé, em amor, em santidade, para que eu possa ser um instrumento da Tua graça e restauração na vida daqueles ao meu redor, Senhor. Em Ti, Pai, encontramos a fonte inesgotável de restituição. Continua a agir em nossas vidas, restaurando o que foi perdido, renovando o que foi quebrado e transformando, Pai, o que estava em ruínas. Que a Tua restituição seja sempre motivo, Senhor, de louvor e gratidão em nossos corações. Eu entrego, Senhor, tudo nas Tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Já deixe aqui nos comentários desta oração o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Coloque também aqui nos comentários aquilo que você precisa que seja restituído na sua vida. Tudo estará sendo apresentado diante de Deus em cada dia desta campanha. Nós cremos na resposta e no poder de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe.